Salve, salve rapaziada, D2 Olho na área, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está, graças a Deus. Desenrolei um tempinho aqui para fazer um videozinho rápido para vocês aqui, vou mostrar um pouquinho do lugar onde eu trabalho. E meu patrão e o Diogo foram levar um carro para passar um dinamômetro, eu vou ficar aqui cuidando, dar uma agilizada em algumas coisas aqui. Resolvi tirar uns minutinhos para fazer um videozinho para vocês para mostrar aqui, tá ligado? Como é que é? Então eu vou fazer umas imagenzinhas aí e espero que vocês gostem, morou? Para vocês verem como é que é a correria aqui do dia a dia, é nóis! Bom, ali estão os troféus que o patrão ganhou. Uma equipe inteira e tal. Aquele ali é o gol do Gile, está com a capa, não vou conseguir tirar para mostrar, mas é um gol G4 preto. D.O., esse aqui é o gol do Eduardo, Standard. Esse aqui é o gol do Bruno. Turbo B. Temos um stock aqui também, uma Montana. Estamos fazendo a revisão do motor dela, seis cilindros. Mano, o bagulho é top, velho. Da hora, mano. Da hora demais. Desbancão, pá. Aqui é o Celta, Standard também. Antes andava na D.O., mas agora vai passar para a Standard. Isso aqui dá até para tirar a cabecinha. Originalzinho. Aqui é do mesmo dono do gol vermelho. Ele encostou o Celta e colocou o gol para andar. Mas logo, logo vai estar nas pistas também. Isso aí. Esse é o Santana do Davi. Está em projeto também. Vamos montar o motor VR6 nele. De golfe, né? Aí ele quer usar para brincar no Track Day e ao mesmo tempo dar um rolê de final de semana. Então a gente vai conseguir, assim, vamos tentar mesclar aí um pouco dos dois, entendeu? Para ser um carro bom para o Track Day e bom também para andar na rua. Então, a funilaria já está praticamente pronta. Se eu não me engano, só vai faltar terminar esse capô. E não ficou 100%. Não sei o que foi que aconteceu. Está meio manchada. Vocês conseguem ver que não é só por causa do pó. Enfim. Aí eu fiz o AirTuck também. Vou abrir aqui para vocês verem. Cadê a porra da trava? Não consigo abrir um capô. Aí, consegui. Fiz o AirTuck. Quer dizer, o AirTuck não, né? Fez o cofre clean, né? O AirTuck vai fazer depois. Estamos montando devagarzinho, conforme ele vai... Tendo as condições para trazer as peças que faltam e tal. A gente vai montar a parte da suspensão primeiro. Na verdade, já está montada, né? Só vai faltar... Vou mostrar desse lado aqui. Só vai faltar a linha dos freios. Eu não sei qual é a medida desses discos, mas colocou freadisco na traseira também. Inclusive, foi eu que montei. Vai ficar meio escurinho aí, mas dá para ver. Vamos trocar o... O... O eixo traseiro. Vamos colocar aquele. E... Colocar as snowflakes 17. Devido ao tamanho dos discos, certo? Então é isso aí. Vamos terminar de mostrar o rol do Bruno. A gente vai para a zona. Pá! Estamos tendo uma ajeitada ainda. Falta pouco. Instala umas travas no capô. Falta muito soprador. Schwitzer. 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 Sei lá. Não sei pronunciar o nome dessa turbina. É o golzinho. Standard. Aqui está o Palio de Track Day. Que inclusive a gente vai andar domingo agora em Interlagos. É... Motor 1.616 válvula. Tá? Basicamente... Quase original. Se não me engano só pistão e biela são forjados, né? Para poder... Aguentar mais o tranco e tal. Anda no metanol. De resto sem novidade, velho. Estão com vocês. Aí. Temos a saveira do Gustavo. Turbo C. Vamos finalizando. Volta a chegar a turbina para a gente... Poder finalizar e funcionar ela. Falta as rodas dianteira. Estava com as rodas de BMW, mas eu acho que ele vai trocar com essas daqui. Acho que ele vai trocar. Meu, pensa num carro zero, meu querido. Zero, zero, zero. Eu não sei, não tenho certeza, mas eu acho que ele é segundo o dono desse carro. Aí, mandamos fazer o roll cage. Tá? O banquinho já instalamos. Não sei se ele vai manter esse volante. Que eu particularmente não curto. E mereceria um lote, velho. Muito. O carro tá filé. Um espelho. Um espelho. E é isso aí, velho. Bom, essa Brasília, a gente vai fazer um projeto nela. Vai montar um motorzinho 2.300 e tal. E eu tava conversando com o meu patrão se a gente podia gravar o passo a passo, né? Assim, do projeto dele. Eu conversei com o dono e tal. Ele aceitou, ele topou. E... E aí, vamos ver. Vou começar a engrenar as coisas, a gente começa a gravar. Temos o bug do sardinha. Tem que mexer no câmbio. Quebra o coroipião. Pzinho também. Tem uma Fultec, acho que 350, acho. Esse Fusca aqui também, a gente montou um kit turbo nele. Tem o Fusca do Johnny ali também, que é turbo. Isso aqui já é motor AP. Isso aqui tem a freia disco nas quatro. E é isso aí, galera. Por isso que não... Ah, e tem o gol também do... Do... Como é que é o nome, cara? É dele? Acabei... Ah, do Felipe. Que acabou de ir lá pro dinamômetro. Um golzinho prata. Inspirado também. Então é isso aí, galera. Por isso que... Eu não tenho tempo de gravar. Porque é correria direto, velho. Sempre fazendo alguma coisa. Sempre mexendo e tal. Aqui tem um quartinho de fechar motor. Aqui é o motor seis cilindros da Stock. Aí. Estamos dando uma organizada. É isso aí, velho. Motorzinha AP. Logo logo eu vou fechar o meu também. Conversei com o meu patrão pra ele me ajudar. Ele... Ele falou que assim que a gente fechar alguns motores que tem aqui pra mexer, ele me ajuda a montar o meu, tá ligado? Então... Vamos trabalhar, velho. Vamos trabalhar. É... Ainda faltam algumas coisas pra mim comprar. Pra poder montar o motor AP. E eu tô pensando... Em comprar... Outro carburador, tá ligado? Montar com uma 2Z, sei lá. Que eu não sei. Eu pensei em montar com o carburador que tá no CHT. Que a flange é a mesma. Por ser 1.6, não vai dar tanta diferença. E o CHTzinho tá andando bem, velho. Tá andando bem. E aí eu pensei nessa hipótese, né? Porque tá novo e tá... Aí gastar dinheiro com outro carburador é foda. Aí vai faltar comprar as tulipas, tulipas não, as bolachas, né? No caso, as homocinéticas. Porque eu tenho os eixos lá em casa, só que tá tudo ruim as homocinéticas e as bolachas. Comprar novinha, que isso é caro, infelizmente. É uns 90 pau cada uma. E isso de marca, mais ou menos, mano. E por isso que tá meio atrasado o projeto. Mas em si, a parte de peça pra fechar o motor já tá tudo no esquema, tá ligado? Só falta a gente dar continuidade aqui nos motores pra poder desenrolar. E aí eu já trago o meu pra cá, vamos fechar rapidão. Porque é um dois, mano, pra fechar. Só que é foda, né? Parar de fazer o do cliente pra fazer o nosso. Aí não dá. Mas devagarzinho a gente chega lá, mano. Então esse videozinho foi só pra dar uma espalhecida aí pra vocês ficarem por dentro do que acontece. Que foda. Dá vontade de gravar, tá ligado? Só que não dá, mano. Não dá tempo. Não dá tempo. Até pra almoçar é uma correriazinha, mas... Tá bom, velho. Devagarzinho a gente chega lá. E vocês viram aí, o Frank tá meio diferentão. Eu pintei ele todo de preto. Pintei as rodas de preto. Fiz as letras no pneu. E coloquei uns adesivinhos lá e tal. Mas eu não tô mexendo muito também nele. Só fiz isso daí só pra dar uma diferenciada. Agora eu só tô metendo o alqui andando, velho. Metei o alqui andando. Tem outros bagulho pra fazer também que eu tô querendo. Fazer os amortecedores dianteiros. Mas... Vamos dar um passo de cada vez, né? Mas devagarzinho a gente vai chegando lá, velho. Demorou? Então... Acho que é só, rapaziada. Só pra dar uma... Uma mostrada pra vocês como é que é aqui. E é isso aí, velho. Espero que vocês... Não me abandonem aí e me entendam. Eu vou começar... Eu vou... Tô voltando devagarzinho a fazer os vídeos e tal. Sempre que eu tiver um tempinho assim disponível, eu vou gravar pra vocês. E... E assim que eu começar a montar o motor, eu já vou gravar também. Porque eu prometi que ia fazer o... Os passo a passo lá também da montagem e tal. Vai ser legal, velho. Só questão de... De tempo. E dinheiro também, né? Mas demorou, rapaziada. Muito obrigado por acompanhar. Por ser inscrito. Por tá curtindo aí. E compartilhando com os seus amigos aí. Por tá me mandando mensagem no Instagram, no grupo do WhatsApp. Enfim. Por tá dando esse carinho, mano. Comentando. Então, muito obrigado mesmo. De coração. Tamo junto, velho. É nóis. Abraços.